Muito bom dia, começa mais um Pó de Doutor aqui no SBT e hoje nós vamos tratar de um assunto que é a isenção do imposto de renda, aprender um pouquinho mais sobre os direitos do contribuinte e para tratar desse assunto eu convidei a doutora Luciana Gonçalves que é especialista em direito tributário, direito previdenciário. Bom dia doutora, seja bem-vindo aqui ao SBT. Obrigada, bom dia, um prazer estar aqui, bom dia a todos. Doutora, o programa é muito importante porque nós estamos aí às vésperas da entrega da declaração de imposto de renda e antes da gente entrar no assunto, o que a doutora recomenda? Entrega no prazo certinho ou pode atrasar? Não, entrega no prazo certo, pelo amor de Deus. Aliás, a gente paga muito imposto, não é doutora? Olha, entrega nem que se for para depois retificar, mas faz a entrega dentro do prazo. Faz a entrega em branco qualquer coisa, pode ser assim ou não? Em branco, em branco não dá, mas entrega no prazo. E faz a retificação depois. A retificação depois. E é um período assim que gera uma certa tensão nas pessoas, como é que a doutora enxerga isso? Gera uma tensão porque as pessoas realmente não têm uma clareza como que faz essa declaração, se ela não tiver alguém realmente para instruir, um contador, isso, aquilo. Então, elas acabam ficando com medo de cair na malha fina e, de repente, ter que pagar algo a mais, né? Eu sei como é que é. Acho que é muito simples. Doutora, e o importante seria o quê? Guardar a documentação durante o ano todo? Guardar toda a documentação. Porque eu acho que a maior dificuldade que as pessoas têm é depois de juntar os documentos. Onde é que eu pus isso? Onde é que eu pus aquilo? Não, faz uma pastinha, gente. Dá uma dica. Faz uma pastinha, junta a documentação do ano inteiro. Eu sei que é chato, mas, ao mesmo tempo, facilita muito na hora de fazer essa declaração. Se for você ou se for o seu contador, já está tudo ali pronto. Não fica naquela correria aí para deixar, como um bom brasileiro, né? Deixar sempre para a última hora. E ainda é um hábito que está se perpetuando na nossa vida. Esse negócio de deixar para a última hora. É cultural, praticamente, né? É cultural. Doutora, mas o assunto importante nosso aqui, Luciana, seria quem tem direito a não pagar imposto de renda? Porque o imposto de renda é retido na fonte. Esse é o assunto principal nosso, né? Como é que é isso? É diferente da declaração do imposto de renda, tal que a gente vai falar. É o imposto de renda que é retido na fonte de aposentado, pensionista, militar e nativo. É aquele descontinho que vem no seu olerite de 100, 200, que somando, né? Junto com o décimo terceiro, vai dar uns 2 mil, 3 mil, de repente, por mês. Isso porque a pessoa, no Brasil, a pessoa se aposenta, você que pagou imposto a vida inteira, depois que você se aposenta, dependendo do valor da sua aposentadoria, você continua pagando o imposto de renda sobre a aposentadoria. É isso? Isso. Você continua pagando o imposto de renda. E não só. Muitas vezes, se você é funcionário público, você paga ainda o INSS, uma taxinha do INSS. Como se a aposentadoria fosse renda, né? Sim. Não é, né? É, e é em cima, tipo, de todos os meses, mais décimo terceiro ainda, né? Que vem também. Que vem o desconto. Então, é esta isenção que nós vamos tratar aqui. Justamente. De quem tem o direito, você que é aposentado. Aposentado, pensionista ou militar e nativo. Ah, tá. É para esses aí... Para esses três tipos de indivíduos. Que a gente vai tratar aqui. Sim, sim. Então, essas pessoas que estão classificadas nessas posições aí, elas podem ficar isentas de pagarem o imposto de renda. Elas vão precisar cumprir alguns requisitos para poder pedir essa isenção e, consequentemente, a restituição de até cinco anos do que foi pago, do que foi retido. E quais seriam, doutora, esses requisitos? Quem tem direito a ficar isento de pagar? Então, vamos lá. Vamos. A Lei nº 7.713, de 88, ela elenca uma série de doenças que, se a pessoa for portadora, ela vai poder pedir essa isenção. É uma lista taxativa, mas, ao mesmo tempo, se você tiver um laudo que declare essa doença, você vai fazer esse pedido. Por exemplo, um exemplo de doença. Ou administrativamente ou judicialmente. Por exemplo, cardiopatite grave. Cardiopatite grave. Vamos dar. Cegueira. A cegueira monocular também. Eu pus o óculos na cegueira. Lembrei. Nada. Eu coloquei o óculos na cegueira. A cegueira monocular também. Qual mais, doutora? A esclerose múltipla, a Parkinson. A esclerose múltipla, Parkinson. O câncer. Câncer também. Sim. E tem uma lista de doenças. É uma lista grande de doenças. É uma lista grande de doenças. Que, de tempo em tempo, eles acabam... É uma lista taxativa que a doutora dizia. Taxativa. Mas, além de taxativa, outras doenças podem ser reconhecidas. Na verdade, o que acontece? Ela é taxativa. Mas, o STJ tem entendido que, se algumas doenças que a pessoa tem, levam a essas que estão nessa lista, pode até ser concedida essa isenção. Entendi. Então, por exemplo, eu tenho uma doença que ela não vai melhorar. Ela só tende a progredir. Certo. Então, que vai me levar, de repente, a parar de andar. Ou uma esclerose múltipla. Então, eu posso ter direito. Ah, entendi. Então, quer dizer que tem uma lista taxativa, que está prevista em lei, mas há entendimentos nas cortes superiores lá de que algumas outras doenças que não estão elencadas podem também... Se for levar a essas doenças que estão na lista, podem. Por isso que eu gosto muito de entrar judicialmente. Porque, administrativamente, eles vão com base na lista. Administrativamente, o que acontece? Não é preciso entrar primeiro administrativamente para depois judicial? Não. A gente está tratando de matéria tributária, não previdenciária. Se fosse matéria previdenciária, teria que esgotar a via administrativa. Eu aprendi alguma vez, algum tempo atrás, que primeiro tem que entrar administrativo. Não. Como é matéria tributária, a gente pode ir direto para o judiciário. Para você que está em casa entender, o que seria o administrativo e o judiciário? Administrativo, quando você vai diretamente ao órgão do INSS e pede a sua aposentadoria. E INSS, SP Prev, se você for funcionário público, e faz esse pedido da isenção. O que acontece muito? A pessoa pede a isenção administrativamente, é concedido, só que, de repente, só por um período, só por um ano. E aí, todo ano, ela tem que ficar pedindo. E, muitas vezes, a maioria... Quando é administrativo? Administrativo. Pode ser que conceda, mas a maioria das vezes... Um ano. É concedido um ano, e aí você volta e faz o pedido. E outra, eles não fazem a devolução dos cinco anos, na maioria das vezes. Administrativamente, não. Administrativamente, não. Aí tem que ser no exercício. E aí, a maioria dos meus clientes... Não, pode deixar, eu vou fazer sozinha. Então, consegue a isenção, aí depois, doutora, eu não consegui os cinco anos. E, daqui a um ano, eu tenho que apresentar toda a documentação médica novamente, para demonstrar que eu ainda estou na doença. Isso que, abrindo um outro parênteses aí, há doenças que você não precisa estar nela, tipo o câncer. Se você teve o câncer, você está remissivo, você está curado. Você pode pedir a isenção. Mesmo depois de ter se curado? Mesmo depois, mesmo depois. E qual que é a explicação disso? Olha, a explicação porque, na verdade, é uma doença que ela pode retornar. Ela é uma doença que te acometeu ali de impossibilitar de trabalho, de ter uma vida realmente comum, um dia a dia. Então, acredito que seja, talvez, um abono com um pedido de desculpa por esse período grave. Doutora, e para deixar claro, só pode pedir a isenção às pessoas que estão aí com essas doenças, que são acometidas dessas doenças, e que estejam aposentadas. Mas, se o cidadão estiver trabalhando, ele está na ativa, trabalhando, mas ele tem uma doença, ele tem um câncer, mas esse câncer permite que ele trabalhe, e ele está lá trabalhando, ele não se aposentou. Mas ele tem gastos, ele tem despesas. Esse cidadão, que está cometido de um câncer, mas que continua empregado, trabalhando, e tem o imposto de renda retido na fonte, ele tem direito à isenção, doutora? Olha, na verdade, ele vai ter ou que pedir um auxílio por incapacidade... Mas aí ele estaria afastado. O que eu falaria, vamos falar dentro do direito da saúde, se não for conveniente, pedir para o Estado, medicação, os gastos que ele está tendo... Mas a isenção, ele não tem o direito. Ah, ele não teria direito à isenção. Só tem direito a essa isenção... Estou aposentado, pensionista, você recebe a pensão, de repente sendo aposentado, mas seu marido ou esposa faleceu e você recebe essa pensão, e militar e nativo. E quem está nativo, então, trabalhando, não tem direito à isenção. Está trabalhando, paga... Está trabalhando, está bem. Automaticamente, se você for pensar, se a pessoa está trabalhando, está com condições de saúde. E essa aposentadoria tem que ser por invalidez ou ela pode ser por tempo de idade? Qualquer tipo de aposentadoria. Não importa. Não importa. Quer dizer, aposentou... Aposentou. Você ficou acometido da doença, de alguma doença que está nessa lista taxativa, pode pedir a isenção. E você que pagou imposto de renda aposentado já há cinco anos que vem debitado e você está acometido. Você tem direito a uma restituição, mas isso passa por uma advogada, não é, doutora? Sim. Aí entra o seu brilhante trabalho, o desempenho da advocacia. Aí nós vamos analisar os laudos, toda a declaração do imposto... Aí ele vai entrar com uma ação judicial. Todo o lerite, uma ação judicial. E advogado. Isso. Pedindo a isenção, se ele não tiver ainda, juntamente com essa restituição de até cinco anos. É uma ação só. É uma ação só. É uma ação só. Já pede a isenção e a restituição do preparo. Justamente. E vem corrigido, é? Vem corrigido pela taxa Selic. É mais juros, não? É. Com juros de... Ah, é melhor. É só Selic. Só Selic. Mas ela vem em uma taxa boa. É uma taxa boa. Uma taxa boa. É. E muita gente está nessa situação, doutora? Muita gente. Muita gente me procurando, assim... Sabe, porque as pessoas não sabem. Falta de conhecimento. Justamente. Tem até um versículo na Bíblia que diz, o meu povo tem sido destruído porque eles faltou o conhecimento, eles faltam o conhecimento. E eu vou falar que muita gente sabe da isenção, mas não sabe dessa restituição de até cinco anos. Ah, o cara fica só limitado a isenção. Só fica limitado. Então, olha a importância do pódio doutor desta manhã para você saber que você tem direito, e eu defendo aqui, doutora, o contribuinte. Não me traga problema de consumidor aqui não, porque tem muita lei para o consumidor proteger. Sim, sim. Agora, o contribuinte que é a pé. Até acho que deveria existir um código de defesa do contribuinte. Eu concordo. Concorda? Eu concordo, porque são detalhes, assim, da vida que ele tem direito porque ele pagou e não sabe. É. Ele não tem noção. E muita gente fala assim, ah, doutora, mas olha, só desconta 60, 70 por mês para mim. Faz isso anualmente. Faz isso durante toda a tua vida. É a tua expectativa de vida. É, não. Tem que fazer. Então, é 1.002 anual? Mas o que você também já pagou? Já pagou. Eu acho que é direito. Tem que ir atrás. Eu acho que você que está nos assistindo comente com as pessoas aí do seu meio sobre a importância do direito a ficar isento. você que é aposentado, você que é aposentado. Então, como é que é isso daí? Perícia? Fila? Então, a gente tem uma... Como é que faz? Uma cultura aí? A gente tem uma cultura de que o nosso judiciário é lento, ninguém vai olhar documento, que é uma coisa bem complicada. Então, por exemplo, a questão do laudo. Se você for administrativamente, eles vão falar assim, tem que ser um laudo oficial, um médico credenciado no SUS. Não, não. Pode ser o seu médico particular. Eu preciso de um laudo com o CID declarando a data que essa doença iniciou. Ah, quer dizer que para eu ingressar com a ação, eu não preciso primeiro fazer uma perícia médica lá no NSS, com aquelas filas todas. Não. Um médico credenciado. Não, não. Pode ser um médico, o próprio médico que... O próprio médico particular da pessoa. E o prontuário também. O prontuário. E eu preciso do laudo falando da data que iniciou essa doença e o CID, o Código Internacional da Doença. Tá. Para ver se está elencada lá. Justamente. Então, não tem nada disso de esperar. Talvez eles chamem durante o processo para fazer uma perícia. Aquele que deu uma desanimadinha, eu não preciso. Não. Me passa o laudo aí de que ele tem, porque muitas vezes a pessoa tem vários laudos de que demonstra a evolução da doença. Então, isso é muito importante. Então, junta toda a sua documentação, leva... Exame. Exame. O especialista analisa e ingressa com a ação. É, porque antes do laudo, às vezes um exame médico já constata ali que está dando naquelas referências. E aí, depois a gente só orienta, ó, volta no seu médico, pede para ele dar um laudo referente a isso, isso, isso. O que eu falo? Tem cliente que fala assim, doutora, mas eu tenho problema de esclerose, eu tenho problema disso. Eu falo, pega laudo de todos os médicos. De tudo que você tem. E vamos juntar. E tem gente que tem mesmo, né? Tem. A maioria tem. É. Porque vai descuidando, precisa trabalhar, é aquele ritmo de vida complicado. Então, assim, ela não para para fazer um exame específico, fazer aquele tratamento. Não tem nem condições financeiras, nem tempo, né? Porque ela precisa correr atrás do seu dia a dia, do seu ganha-pão. E na justiça, doutora, depois que a pessoa levou o laudo, as sentenças estão saindo rápidas ou elas estão... Como é uma questão pacificada, está saindo muito rápido. Ah, são rápidas. São rápidas. A gente entra normalmente... Quer dizer, não é um processo que vai ficar anos para ir dentro, não? Não, não, não. Já tem decisões pacificadas, né? Então, por exemplo, se a pessoa é funcionário público, a gente entra no juizado da fazenda pública. Em três, quatro meses, eu já tenho tido sentenças. Rápido assim. Rápido assim. Se é INSS, a gente vai entrar na federal. É um pouquinho mais demorado, mas não é tanto quanto você pedir uma aposentadoria ou pedir uma restituição de um benefício assistencial ou alguma coisa assim. Então, já é uma questão pacificada. Não tem o que discutir. Entendi. Mas, às vezes, a pessoa, mesmo com esse laudo médico, tem juiz que pede um outro laudo? Tem. Pode acontecer de algum juiz entender que tem que fazer uma perícia. Acredito que mais a Justiça Federal. Mais a Justiça Federal. Que requisitarem isso. Justamente. Mesmo porque a maioria das pessoas que aparecem para pedir essa isenção ou restituição, quando é funcionário público que a gente vai entrar na Justiça Estadual, normalmente, ela já vem com a isenção, ela só vem pedir a restituição. Então, quer dizer, já foi concedida a isenção. E o militar entra em qual? Na Federal ou na Justiça Militar? Dependendo do órgão que ele está vinculado. Normalmente, vai ser a Estadual. Ah, na Estadual. Agora, se for uma pessoa, Polícia Federal, isso aqui. Não é na Justiça Militar, não. Não, não, não. Justiça Militar não. Não, não. A gente está tratando de imposto de renda. A gente está tratando de matéria tributária. Entendi. Quer dizer que, então, ou é na Justiça Federal ou na Estadual. Dependendo se é o NSS. Se ela for vinculada à Municipal, aí a gente pede, vai ser Estadual, mas a gente pede para oficializar o órgão Municipal. Municipal. Então, tudo isso. Eu entendi. O doutor, agora você sabe por que eu estou um pouco inconformado? Eu vou falar. Lá vem, lá vem. É, não, porque é o seguinte. Porque, tudo bem, o cidadão aposentou por idade, mas ele tem o câncer, então ele tem direito porque ele está aposentado. Mas tem muita gente acometida de doenças que estão trabalhando e não podem parar de trabalhar. Por que esse cidadão que está trabalhando, que tem a doença, mas ele está na ativa, ele tem que pagar esse imposto de renda e ele não pode se beneficiar da isenção? Qual que é a explicação? É falta de lei para isso? É falta de lei. Então, você que é deputado federal aí, eu tenho que prestar atenção nisso. Sim. Porque se o cara está trabalhando, porque às vezes a aposentadoria, o cidadão ganha lá 15 mil por mês. Um exemplo. E ele precisa desses 15 mil. Se ele aposentar, ele vai receber o teto, então vai reduzir para 7. 15 para 7, não dá. Então, ele tem que continuar trabalhando, mesmo com aquele câncer que deve dar gasto, não sei como é que é isso. Com certeza. Por que esse cidadão não pode ficar isento do imposto de renda? Até porque eu acho que a aposentadoria não é renda e salário também não é renda. O salário é suor. Sim. Não é renda. Mas tem o imposto de renda sobre o salário dele. Por que ele não pode ficar isento? Acaba forçando o cidadão, o contribuinte, a pedir a sua aposentadoria, diminuir a sua renda. E como ele vai sobreviver? Quer dizer, tudo o que ele conquistou até ali, vai embora. Aí ele pede a aposentadoria, ele vai pedir realmente essa isenção? Vai, mas o salário dele vai ser baixo. Porque essa aposentadoria que ele teria que pedir seria uma aposentadoria por invalidez. Sim. Porque ele ainda não tem a idade. Justamente. Ele não tem o tempo. Ele vai pedir a incapacidade permanente. E uma vez aposentado por invalidez, não pode continuar trabalhando. Então, há uma incongruência aí, uma injustiça nessa lei, que ela deveria, na minha opinião, é a minha opinião, se vale alguma coisa, mas é a minha opinião, deveria ser estendida uma isenção para todas as pessoas que têm doença, independentemente se estão aposentadas ou trabalhando. Sim. E outra, né? Concorda comigo, doutora? Eu concordo. E quantas pessoas que a gente não vê que, de repente, aposentou por invalidez ou está em um auxílio por incapacidade, auxílio-doença, que a gente falava antes da reforma, e que continua trabalhando escondido, vamos falar assim. E morrendo de medo, porque pode ter uma denúncia, ela tem que devolver todo aquele valor que ela já recebeu. Então, quer dizer, é muito complicado. A gente mora num país cheio de leis que não são para todos. E, ao mesmo tempo, as pessoas não têm noção do que elas têm realmente direito. Então, fica difícil lidar assim, e aí vem um questionamento desse, que a gente, poxa, realmente, você se põe no lugar dessa pessoa e fala, como que eu vou fazer? Eu preciso trabalhar, mas eu estou doente agora. Aí, lógico, eu vou pedir medicação para o Estado, mas aí isso demora, isso demanda um tempo gigantesco. Eu falo, é gasto e desgaste. Para quem já está doente, aí mata a pessoa mesmo. É difícil, porque é tudo bem, o Estado dá, mas não é... Não é sempre, não é sempre que dá. Não é sempre. Então, eu acho que os deputados aí que estão nos assistindo, federais, principalmente, porque é uma lei federal, obviamente, não adianta vereador, não adianta... Mas é bom o vereador falar, é bom o deputado estadual falar, é bom que a doutora fale, que eu fale, porque é falando que as coisas vão se formando, vão se formando ideias. E lembrando que agora está vindo a reforma tributária aí, não é? Então, essa reforma tributária é uma grande oportunidade para incluir que estão isentos de pagar o imposto de renda, não só os aposentados ou cometidos de doença, mas também aquelas pessoas que estão ativas, trabalhando, que têm esse problema de uma doença grave, que tem que trabalhar para sobreviver. Porque se você não correr atrás, amigão... É, porque a ideia é muito... Eu falo que é muito engessada. Tipo, se você está doente, você pede a aposentadoria. Espera aí, mas ela tem uma vida ali, ela tem um filho para dar uma comida, ela tem uma casa para... Às vezes não dá, não está na época. Não dá, é justamente. A educação, de repente, já não é boa ali, já tem todo aquele desamparo. E, às vezes, até o próprio trabalho ajuda, não é? Sim. Porque o trabalho é... Porque tira o foco da pessoa, não é? Às vezes a pessoa já está doente, está lá toda... Aí para de trabalhar ainda, ou seja... Aí vem uma depressão, vem sempre alguma coisa... Porque a gente ainda estamos no mês do trabalho, primeiro de maio, e eu tenho uma frase que eu costumo dizer que nada resiste ao trabalho, e trabalhar é bom demais. É muito bom. É muito bom. Eu adoro trabalhar, parabéns a todos os trabalhadores. É um resgate, eu falo, e vamos falar que a maioria dos nossos trabalhadores aí, sua camisa mesmo, porque não é fácil viver nesse país, não. Não, não é fácil. E olha o que eu vou dizer, esse país, a gente sofre muito aqui, doutora, com essa tributação alta. Tributação? Meu Deus do céu. E não só, eu falo, além de você ter que pagar tantos tributos, você ainda tem que ter plano de saúde, colocar filho numa escola particular. Segurança. Segurança, a gente não tem um retorno, como nos outros países, você paga caro essa tributação, só que você tem um retorno, aqui a gente não tem. Falta o retorno, porque se você quiser, você tem que pagar a escola, o plano de saúde e a segurança particular. Se você quiser ter uma qualidade melhor. E isso mexe, movimenta a economia, mas mexe no bolso do contribuinte, que é o que a gente mais protege aqui, é o bolso do contribuinte. E é o que a gente anda fazendo, tira dali, põe aqui, põe aqui, vamos pagar isso aqui, que é prioridade, então a gente vai fazendo dessa forma. Esse paga, esse espera. É isso. Joga o boleto para cima, cata, vê qual que é melhor. O brasileiro vive num malabarismo, num malabarismo de conta. E vive sorrindo mesmo assim, né? É um povo alegre. É um povo alegre, é isso. Mas nós precisamos acordar. Sim. Nós precisamos acordar e trabalhar no seguinte. E eu costumo dizer, doutora, que governo que aumenta a líquida de imposto assina atestado de incompetência. Com certeza. Porque, meu Deus do céu, é muito caro esse imposto que a gente paga. É pedágio, é IPVA. Agora, você vê, a pessoa tem uma doença, tem que correr atrás para ir buscar uma isenção. Tem que correr atrás, porque ninguém vai te dar automaticamente essa isenção. Não vai dar automaticamente. Gente, até um tempo atrás, até para resgatar o PIS, você tinha que fazer fila. Agora, o governo sabe que o cara tem a conta bancária, que ele tem a conta, que ele tem o cartão cidadão. Deposita o dinheiro na conta dele, não faz ele perder tempo. E a pessoa não tem tempo. Assim como faz o manda as cobranças, que manda as cobranças, que lança os IPTU, lança o PIS na conta do cara lá. Por isso que eu falo, essa falta de credibilidade no governo. É por isso. A pessoa fala assim, gente, eu vou ter que sair do meu trabalho. Ou eu almoço, ou eu vou para a fila do banco. Como que faz? Exato. Então, tem que facilitar a vida. Doutora, o nosso tempo está acabando. Mas foi muito bom. Aprendi muito. Tenho certeza que quem está em casa adorou. A caneca é um presente, doutora. Não pode, doutora. Ótimo, adorei. Adoro uma caneca. Gente, olha... E você tem esse minutinho aí para falar um... Perfeito. Vamos atrás dos seus direitos. Procurem, vão se informar. Eu estou à disposição. E qualquer outro advogado tem muita gente competente. Vai atrás, sim. Porque dá certo. Eu acho que quanto mais a gente for atrás, mais ganho a gente tem. Essa história de deixar para lá não funciona. Vamos atrás do que é competente. Do que compete a gente, desses direitos. É, do que é competente e do que compete a gente. Gostei aí do trocadilho. Doutora Luciana, foi uma grata satisfação recebê-la. E você que está em casa, tenho certeza que vai tirar um grande proveito desse programa e correr atrás do seu direito. Um ótimo sábado e até sábado que vem. Oprosa 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 Obrigado.